Ó, aproveita, dá aquele tapa no like pra ajudar o canal e também faz seu comentário, se inscreva e ative o sininho. Primordialmente o sininho porque toda semana tem vídeo aqui e o YouTube te trará a notificação disso. Então, sem mais delongas, com vocês, Sampa! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Quando eu te encarei frente a frente não vi o meu gosto Chamei de mau gosto o que vi, de mau gosto, mau gosto É que Narciso acha feio o que não é respeito E a mente apavora o que ainda não é mesmo velho Nada do que não era antes quando não somos mutantes E fosse um difícil começo, afasta o que não conheço E quem vem de outro sonho feliz de cidade Aprende que tu é essa chamada de amor Porque és o avesso, 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 avesso Do povo aprimando as filhas, as filhas, das filhas Da força da grana que ergue e destrói coisas belas Da feia fumaça que sobe e apagam as estrelas Eu vejo surgir teus poetas de campos e espaços As oficinas de florestas, teus deuses da chuva Pan-Américas, de Áfricas, utópicas, túmulo do samba O mais possível é o novo quilombo de zumbi E os novos bairros passeiam na tua casa E todos os bairros te podem curtir